Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sra. Secretaria de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Cabe-me neste momento apresentar o requerimento do PSD, porque uma das funções que o Parlamento tem, esta Assembleia da República, e em particular esta Comissão, é escrutinar o trabalho do Governo em determinadas matérias da sua competência, em particular aqui nos assuntos europeus, sobre a forma como o Fundo de Solidariedade da União Europeia tem sido utilizado. Todos nós conhecemos as dimensões da tragédia de 2017, entretanto a União Europeia aprovou um apoio de emergência a Portugal no valor de 50,6 milhões de euros. Há aqui vários esclarecimentos que é preciso prestar de imediato, Sr. Ministro. Um deles tem a ver com os prejuízos que foram incluídos na candidatura de Portugal. Ou seja, eu gostava que explicasse logo nesta primeira intervenção que prejuízos, que danos é que foram incluídos na candidatura. Eu recordo aqui que após os fogos de Pedrógão, Portugal terá anunciado, através do Ministro Pedro Marques, uma candidatura ao Fundo de Emergência, ao Fundo de Solidariedade. Mais tarde, ocorreram os fogos de julho e de agosto, onde o PSD, através de uma pergunta escrita ao Governo, sugeria até que se passasse a incluir os prejuízos desses fogos na candidatura portuguesa, sabendo de antemão, e nós sabemos oficiosamente, que infelizmente ou felizmente os prejuízos de Pedrógão não eram suficientes para ativar o Fundo de Solidariedade, face ao rácio PIB daquela região. Depois, infelizmente, ocorreram os fogos de Outubro e o Governo acabou, aliás, repito, devo dizer até que na altura o PSD elogiou o Governo e fez um inédito comunicado a elogiar o Ministro Pedro Marques, por ter tido a abertura de incluir mais estes prejuízos. Depois, nos fogos de Outubro, Portugal terá voltado a alterar a candidatura, ou fazer uma nova candidatura, ou só aí juntou os prejuízos todos, que enviou para Bruxelas. Finalmente, houve um adiantamento desta verba e eu gostava que o Sr. Ministro clarificasse, afinal, quais são os prejuízos que foram colocados na candidatura que foi aprovada. Em segundo lugar, eu gostava que dissesse aqui no Parlamento e que entregasse, ou pelo menos comentasse, ou distribuísse, ou informasse, o Parlamento sobre a taxa de execução dos dois avisos, aquele que foi destinado às câmaras municipais, a algumas, e aquele que tem sido usado por instituições da Administração Central. Eu gostava que esclarecesse também aqui dois ou três pontos para termos a consciência da forma como o Governo está a usar este dinheiro. Um, tem a ver com o final, ou seja, até quando é que se pode fazer despesa com as verbas do fundo de solidariedade. Segundo, se é ou não verdade que, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil está a usar o fundo de solidariedade para pagar despesas do aluguer de meios aéreos de combate aos fogos. Segundo, se estes montantes foram também utilizados para repor capacidade de viaturas, de equipamentos não destruídos nos incêndios de 2017, mas que, por exemplo, estavam em fim de vida, da sua vida útil, nós gostávamos de perceber que tipo de despesas é que estão a ser usadas. E, Sr. Ministro, eu gostava que nos dissesse sim ou não, que nos falasse de despesas concretas, porque o país está demasiado chocado com a forma como, noutras dimensões, o dinheiro das ajudas terá ou não sido utilizado. E neste fundo, que é tão importante para nós, era importante que houvesse total transparência. Eu acredito que haja, mas para isso é preciso o seu contributo, que esclareça aqui estas dúvidas e outras que possam insistir, porque o nosso entendimento é que uma coisa é aquilo que é possível o Governo fazer dentro de toda a flexibilidade que o fundo permite, outra são as opções que o Governo fez, que nos parecem de alguma forma, eticamente ou moralmente pouco aceitáveis. E eu diria isto porque, por um lado, vejo demasiados conselhos que não têm tido as ajudas necessárias para fazer face aos prejuízos e, por outro lado, vejo outros que não estão a usar, ou por culpa própria ou por demora do Governo na aprovação destas candidaturas, não estão a ter a execução que se esperava. Sr. Ministro, eu gostava também que dissesse aqui, com clareza, quais é que são os níveis de compartilhação do Fundo de Emergência Municipal, do Fundo de Solidariedade da União Europeia e, já agora, dos 25 milhões de euros que foram mobilizados do PT 2020 para a região centro para fazer face aos fogos. Quais são os níveis de compartilhação? Porque o Governo esclareceu e disse que uns conselhos tinham acesso ao Fundo de Solidariedade e outros ao Fundo de Emergência e outros à mobilização do PT 2020. Eu só queria era que explicasse quais é que são as diferenças da compartilhação, porque há conselhos que usam o Fundo de Emergência Municipal que têm que pedir dinheiro emprestado para poder receber a ajuda do Estado. Os que tiverem o Fundo de Solidariedade não precisam de fazer isso porque recebem 100%. Isto é discriminatório. E termino, Sr. Presidente, com uma outra pergunta que eu gostava que respondesse e espero que seja a apontar todas, Sr. Ministro, é possível, ou é ou não verdade, que há conselhos que tiveram acesso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia e também ao Fundo de Emergência Municipal. Eu gostava que esclarecesse isso e tenho a consciência que o corresponder aqui hoje vai ficar gravado em ata e, portanto, isso tem que fazer fé e ser claríssimo nessa matéria. Muito obrigado.